E aí gurizada, aqui quem fala é o Deathweaver, e se você nunca jogou MMORPG, esse vídeo aqui é dedicado para você, eu reuni 11 MMORPGs com propostas e características bem diferentes uns dos outros, e nesse vídeo você vai ver as minhas recomendações para quem curte, por exemplo, MMORPGs com combate target, ou gráficos de anime, ou câmera isométrica, sandbox e por aí vai, e ó, se por acaso o teu MMORPG favorito não apareceu no vídeo, não é porque eu tô secretamente elaborando um complô contra o jogo que você gosta, na real cara, é porque eu só escolhi outro que eu gosto mais, beleza? Ah então ó, antes de irmos pros finalmentes, se você gosta de MMORPGs, então considere se inscrever no canal, e se você já tá inscrito, então verifica o sininho, pra ver se tá ativado, porque sempre que eu lançar um vídeo novo, daí o YouTube vai te notificar, beleza então gurizada, então vamos porque cara, tem jogo pra falar hoje, E quem abre a lista, representando os MMORPGs isométricos, é o Lost Ark, esse MO aqui tem 6 classes iniciais base, fora que cada classe evolui em mais uma porrada de outras classes, por exemplo, o Warrior pode virar o Berserker, Paladin, Gun Lancer, Destroyer e Slayer, Lost Ark também tem um sisteminha chamado Tripod System, deixando aí ó, bem resumidinho pra você cara, Tripod System basicamente, permite que você modifique as suas habilidades, adicionando inúmeras funções, diferentes pra ela, esse MO também conta com diversas masmorras e rides, onde você vai reunir uma galera, e lutar contra diversos bichos e monstros, ou mecânicas de combates diferentes, porém se você gosta de PVP, Lost Ark tem o Coliseu, onde você pode lutar contra outros jogadores, em partidas de um contra um, ou até reunindo um time, e participando dos 3v3, E inclusive, em Lost Ark você pode explorar o mundo, navegando pelo mar, e até comprar uma ilha, pra gerenciar da forma que você quiser, se você ficou interessado, Lost Ark é free to play, o link pro site oficial tá logo abaixo, na descrição do vídeo. E seguindo a lista, o próximo MMORPG que eu recomendo pra você, é o Star Wars The Old Republic, e esse daqui eu escolhi pra tá nesse vídeo, especialmente por conta da forma que é apresentada a história, com a possibilidade de você explorar diversas reações, e conhecer mais sobre o jogo com um sistema de escolhas e falas. Explicando aí por cima, em sua Thor, além das missões terem voice acting, literalmente caras, toda missão tem diversas opções de resposta, e daí dependendo da tua resposta, pode alterar algo na história do jogo, além de te aproximar mais do Dark Side ou do Light Side. E caras, isso daqui traz um fator replay monstruoso pra esse jogo, eu mesmo tenho uns 10 personagens, só por conta do sistema de escolhas desse MMO, o único ponto negativo é que não tem tradução pra português, Então, apesar da história ser bem épica, você vai precisar entender inglês pra aproveitar o melhor do jogo. Fora isso, Star Wars The Old Republic também tem diversas masmorras e rides pra você jogar com outros jogadores, além de campos de batalha pra você lutar contra outras pessoas. Se te interessou, saiba que é possível jogar o jogo base do sua Thor de graça, mas o jogo constantemente recebe atualizações e novas expansões, e daí pra acessar esse conteúdo mais recente, você vai precisar pagar uma mensalidade. Continuando com a lista, representando os MMO RPGs com gráfico anime, Legend of Edda Pegasus. Esse aqui é um MMO RPG bastante leve, e conta com muito conteúdo PvE, PvP, além de um sistema de evolução de classes, em que você vai se especializando e escolhendo seu próprio caminho. São ao todo 3 classes base, 6 classes intermediárias e 12 classes avançadas. O jogo também conta com sistema de animais de estimação, refinamento de equipamentos, criação de itens, além de que o jogo tem suporte pra controles, basta você plugar e jogar. Legend of Edda Pegasus recebe atualizações constantemente, inclusive caras, essa semana mesmo, eles soltaram o roadmap de 2024 e 2025, trazendo inúmeras novas atualizações e novidades que chegarão pro jogo. Entre as novidades, tem aumento de level máximo, diversas novas masmorras, novos worldbosses, sistema de profissões, novos equipamentos, novas conquistas lá na Steam, novos mapas e mais um monte de novidade. Outra vantagem é que Legend of Edda Pegasus tá todo traduzidinho pra português brasileiro, fora que ele é gratuito, então você pode jogar de graça. Se você curtiu, então não perde tempo e já desce até a descrição do vídeo, porque eu deixei o site oficial, a página da Steam e o Discord do Legend of Edda Pegasus pra você começar a jogar agora mesmo. Ok, agora ó, representando os MMORPG Sandbox, Albion Online. Além de ser um MMORPG Sandbox em que você escreve sua própria história, Albion Online traz uma progressão livre de classes pré-definidas. Em outras palavras, caras, o seu equipamento vai determinar a sua função no jogo, além das suas habilidades e gameplay. E como todo bom sandbox, Albion Online obviamente traz um sistema em que a economia é editada pelos próprios jogadores. Tipo, todos os itens e construções são feitos pela própria comunidade. Porém, caras, olha só, o mundo de Albion é perigoso. E morrer nesse jogo não é nem um pouco bom, porque quando você morre, você dropa seus itens, ficando disponível pra, por exemplo, outro jogador vir e pegar. Agora, algo que deve ser mencionado é que Albion Online consegue unir públicos diferentes em um gigantesco servidor. Então, se você joga no Windows, você vai jogar junto com a galera que tá no Mac, Linux, iOS e Android. Se por acaso o Albion te chamou a atenção, saiba que o jogo é free to play. Eu deixei o link pro site oficial aqui embaixo na descrição do vídeo. Beleza? Agora pra representar os MMORPGs com combate e action, acho que não tem ninguém melhor que o Black Desert Online. Esse NMO aqui traz um dos combates mais viciantes que você vai experimentar na maioria dos NMOs. Fora que ele conta com uma porrada de classes pra você jogar, cada uma com combos e habilidades únicas. Pra se ter uma ideia, cara, o BDO conta atualmente com 27 classes diferentes, sendo que a maioria delas tem duas evoluções, a sucessão e o despertar. E modificam a classe, inclusive até mudam a arma principal que você pode usar. Black Desert também tem um dos melhores sistemas de profissões que eu já vi nos MMORPGs, trazendo diversas áreas diferentes pra você brincar. Por exemplo, você pode trabalhar com a coleta de materiais, ou construindo equipamentos, itens em geral, móveis pra casa. Assim como também pode construir o seu próprio navio e fazer entregas nas inúmeras ilhas do jogo. Ou até quem sabe, domar cavalos e trabalhar com a criação. Caso você tenha ficado interessado, Black Desert é buy to play, porém extremamente barato. Inclusive, inúmeras vezes ficou disponível pra ser baixado de graça. Tá, ok. Então, ó. Eu falei de um MMO com combate action. Agora é hora de falar de um com combate tab target. E assim, caras, na verdade, tem dois MMOs muito bons pra representar esse nicho. O World of Warcraft e o Final Fantasy XIV. Porém, nesse vídeo aqui, eu vou escolher o WoW, porque ele tá traduzido pra português. E daí é mais fácil de uma pessoa que nunca jogou em MMO poder se adaptar. Então, beleza. Primeiramente, na verdade, existem atualmente três tipos de World of Warcraft. Sendo eles aí o Retail, que é o WoW em sua última expansão. Tem também o Classic, que está atualmente na expansão Wrath of the Lich King. E por fim, tem também aí o Classic com os servidores Hardcore e Season of Discovery. Particularmente, eu acho que o melhor WoW pra quem nunca jogou em MMO é o Retail. Atualmente, o jogo conta com 13 classes jogáveis. Sendo que, em média, as classes contam com 3 especializações cada. E muda aí muito a gameplay e as suas habilidades. Pra você ter uma ideia, um paladino pode ser tanque, empunhando uma clava e um escudo. Ou então, ele pode assumir uma postura de DPS, usando uma espada de duas mãos. Ou até pode ser um healer, curando os aliados e ao mesmo tempo castigando os inimigos com magia sagrada. Esse jogo é extremamente versátil em questão de construção de personagem. Sendo possível, inclusive, modificar talentos e até ajustar atributos. E se você está preocupado com conteúdo, cara, fica sossegado. Porque WoW tem masmorras e raids de 20 anos de conteúdo acumulado. Então sim, tem de sobra o que você quiser fazer no jogo. Em termos de PvP, o game também é sensacional. Com campos de batalha, arenas e duelos. Se por acaso você ficou interessado, World of Warcraft é pay-to-play. Ou seja, você vai precisar pagar uma mensalidade obrigatória. E além disso, em média a cada dois anos, vai ter que comprar a nova expansão. Beleza, agora deixa eu te recomendar um MMORPG com combate tático por turnos. E eu estou falando do Waven. Esse daqui é o irmão mais novo do Wakfu e do Dofus. O mais novo, inclusive, lançado pela Ankama. Esse jogo traz vários personagens já conhecidos da franquia. Porém, em Waven você pode mudar seus equipamentos, ajustar suas habilidades, além de escolher seus companheiros. Waven também tem muito conteúdo PVE, em que você enfrenta chefões e monstros para coletar recursos. Além de PvP, em que você pode desafiar outros jogadores e dessa forma subir no ranking. Além disso, Waven também conta com a defesa da ilha. O modo onde você organiza a defesa da tua ilha para quando você não estiver por perto jogando. Você também pode jogar o modo história, seguindo os 40 capítulos de introdução, que vão servir de base para a história que vai ser desenrolada por meio de futuras temporadas. Caso você tenha ficado interessado, Waven é free to play. Além de estar traduzido para português e disponível para PC, Mac, Tablet e Smartphone. O link para o site oficial está aí na descrição do vídeo. Seguindo com a lista, representando o MMORPG de Pokémon, ainda que não seja oficial, é o PokMMO. Para mim, esse daqui é o melhor e mais completo MMO de Pokémon. Ainda mais se tratando de trazer aquele sentimento dos jogos antigos da franquia. Porém, isso tudo com sistemas de um MMORPG. Em PokMMO, você pode explorar diversos continentes e desafiar os líderes de cada região. Atualmente, o jogo conta com as regiões de Kanto, Jouto, Hoenn, Sino e Unova. O legal é que você pode começar e terminar uma região e daí depois partir para a próxima. Além de poder capturar diversos Pokémons diferentes e trocá-los com outros jogadores. Aliás, o jogo tem até um sistema de leilão em que você pode vender e comprar tanto itens quanto Pokémons. Então, se você gosta de MMORPG e de Pokémon, cara, esse jogo aqui é atualmente o mais jogado. Além de ser o mais completo. Recomendo muito. Se por acaso você curtiu, saiba que PokMMO é free to play. Além de ser extremamente leve e permitir que você baixe mods para alterar a interface do jogo. O link para o site oficial está aí na descrição do vídeo. O próximo da lista é responsável por representar os MMORPGs Pixel Art. Raven Dawn. Esse cara aqui foi lançado recentemente e já está fazendo um barulhão enorme. Sendo considerado como o maior rival que o Tibia já teve, Raven Dawn é um MMORPG com gráficos pixelados que vicia e muito. O jogo conta com oito arquétipos de combate diferentes. E então, cabe a você escolher três desses arquétipos para montar a sua própria classe. Além disso, cada arquétipo tem talentos que liberam novas habilidades. Fora que você pode fixar centenas de diferentes cards para modificar suas habilidades. É quase como aquele sistema Tripod System lá do Lost Ark. Raven Dawn também conta com um vasto mundo para ser explorado, tanto pela terra quanto pelo mar. E inclusive, é possível construir o seu próprio navio e usá-lo para pescar em alto mar, como também para atacar outros jogadores e roubar suas mercadorias. O jogo tem diversas profissões para você aprender, além de ser possível construir a sua casa e mobiliá-la à sua vontade. Caso você tenha ficado interessado, Raven Dawn é free to play, bastando baixar e jogar. O link para o site oficial está aí na descrição do vídeo. Seguindo a lista e representando os NMO RPGs Hack & Slash, Dungeon Fighter Online. E, para ser bem sincero, caras, esse daqui é um dos NMOs mais diferentões que eu encontrei para mostrar para vocês. Em Dungeon Fighter Online ou simplesmente DFO, você pode escolher 16 diferentes classes para jogar, desde o clássico Fighter até o Creator. As classes no DFO também têm suas versões avançadas. Risk, por exemplo, pode ser um Crusader, Monk, Exorcist e um Avenger. Cada uma dessas classes avançadas usam armas e estilos de ataques diferentes. Por exemplo, enquanto o Avenger empunha uma foice, o Exorcist usa um Rosário. DFO não apenas tem cenários PVE, como também permite que jogadores lutem um contra o outro em arenas. Agora, o combate do jogo, cara, prepara porque é bem frenético. E lembra demais os clássicos beaten ups da época dos arcades, como o Final Fight, Streets of Rage, Golden Axe e Double Dragon. Se você ficou interessado, Dungeon Fighter Online é free to play e o link está na descrição do vídeo. Por fim, o último NMO RPG da lista é o EVE Online. Representando, sei lá, cara, o NMO RPG mais diferentão que você vai conhecer na tua vida, adiciona aí a tag de sci-fi e pronto, é isso aí. Zoeiras à parte, caras. EVE Online é, de fato, o NMO RPG mais diferente dessa lista. Esse daqui, inclusive, pelo menos pra mim e pra várias outras pessoas, detém o título de NMO mais complexo disponível atualmente. Então vamos lá. EVE Online é um NMO RPG sandbox extremamente profundo e imersivo, que vai simular a exploração espacial. O jogo traz um universo gigante pra você conhecer, com mais de 5 mil sistemas solares, além de milhares de planetas, asteroides, luas e estrelas. E como um bom NMO sandbox, a mineração, manufatura e outras indústrias planetárias são o que mantém a economia do jogo em movimento, sendo tudo isso conduzido pelos próprios jogadores. Se você ficou interessado, EVE Online pode ser jogado de graça. Entretanto, ele conta com uma assinatura premium que vai desbloquear as melhores naves e habilidades, além de outras vantagens. De qualquer forma, o link pro site oficial tá aí na descrição do vídeo. Tá, mas e aí? Agora que a gente chegou no final do vídeo, me diz, qual categoria que ficou faltando eu trazer nesse vídeo? Olha só, se tiver várias diferentes, eu posso montar a parte 2 desse vídeo, mostrando daí outros NMO RPGs diferentes, pra galera que quer começar a jogar esse estilo de jogo. Ah, e olha só, antes que você vá embora, cara, se liga nisso aqui. Ontem mesmo eu gravei um vídeo completo, cara, 15 horas depois do Enxrowded. Não sabe o que é isso? Pô, então clica aí no vídeo da esquerda. E se por acaso você quer as minhas recomendações de bons NMO RPGs em português, então é só clicar no vídeo da direita. Bom, mas é isso aí, caras. A gente se fala no próximo vídeo. Desejo a cada um de vocês uma ótima semana. E um grande abraço do seu amigo DER.